Veio lá de trás o Rafael, esse número 3, careca, cabeceador, mais de 1,80m, quer ver? Ele vai rosquear a criança daquele idade, ela vem com um azeite e deixa todo por equipar no Danilo. Olha, já veio. Lá vai ela, Danilo. Olho no lance. É... Redocrite, uma! Gol, tira comigo no replay, foi, 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 Nitorão! É dele a camisa número 9. Quando eram jogados, Redondo, seis minutos do primeiro tempo no veraninho, ela foi lá. Balançou o capim do fundo do gol do Inter. Agora, Criciúma, 1, Inter, 0 e você, Ceará, onde é que só você viu? A torcida do Criciúma que tá aqui, o número acho que 500, mais ou menos, 600, tá fazendo uma grande festa e a torcida do Inter ficou num grande silêncio, senhor. Foi um grande silêncio, ela não tá esperando, eu já te falei hoje, antes do programa, que a batata do Inter, da comissão técnica, está no forno com esse torcedor aí. É, o relógio é 5, velho, é 5, 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 6. Gol, no lance. É... 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 É do Inter Nacional! Colocina comigo no retém Foi, 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 foi N-Claus É dele a camisa 44 Quando eram jogados Redondos 48 minutos Do segundo tempo em Porto Alegre Ela foi lá Balançou o capim No fundo do gol do Criciúma Agora Inter 1, Criciúma 1 E você ceará O que é que só você viu Ah, salvou a noite Salvou a noite Salvou a saída da equipe E todas as equipes de esporte E salvou a vida do Guto Ferreira Porque como eu te falei A torcida não acha que o time Hoje jogou mal Mas ela queria pelo menos um empate